Opa, 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 saíram as datas do Salão Bycast de 2024 aqui no Brasil, beleza? Vão ser nos dias 6 e 7 de julho, tá? Você quer participar? Eu vou distribuir aqui alguns ingressos e também algumas credenciais. Os ingressos geralmente são válidos para um dia, a credencial é válida para os dois dias, tá? Então, fica ligado, nos próximos vídeos eu vou soltar como que a gente vai fazer esse sorteio aí para a galera, beleza? Então, acompanha aí, desculpa atrapalhar o vídeo e bora lá! Fala, Mini Custom! Beleza? Ó, no vídeo de hoje, mais um Domingão da Customização, beleza? Então, hoje a gente vai fazer mais um react aqui do lote E de 2024, beleza? É o quinto lote, eu sei, estou atrasado, mas daqui a pouco estamos chegando no lote mais atual, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai fazer esse react. Mas antes, se você curte esse conteúdo, não esquece, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like. Também compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de miniatura, gosta de customização e quer saber quais são as miniaturas do lote E de 2024 e vamos crescer cada vez mais a nossa comunidade de customização de miniatura no Brasil, beleza? Olha só, vou compartilhar, mas não esquece também. Passa lá na nossa loja, link e cupom de desconto aqui na descrição do vídeo, tranquilo? Então, vamos começar com a primeira miniatura do lote E. Olha lá, primeira miniatura aqui, já temos um superterrante. Eu não tenho dó, hein? Se eu encontro na gôndola, eu compro e filmo colocando ele dentro do nosso pote de tiné. Não vou revender, não acho que vale a pena, é muito caro quando as pessoas põem para revender, eu não vejo graça. Então, sim, eu faria este vídeo, beleza? Eu sou customizador, não sou colecionador, apesar de que eu estou pensando em começar a colecionar. Mas não essas miniaturas, isso aí fica para um outro vídeo, tranquilo? Então, bora lá, este Fiat 5000 ou 500D? Eu não sei, comenta aqui. Eu não sei, como eu já falei, eu não manjo muito disso, mas é uma miniatura bem bonita, bem feitinha, tá? Não por ser superterrante, mas o molde dela que a gente chama de casting, tá? Eu achei bem feitinho, parabéns Hot Wheels, animal. Próximo, Cadillac, eu não compraria. Acho um carro muito futurístico, não tem graça para o meu estilo de customização. Tem quem goste, eu não gosto. Pontiac, eu a primeira vez, quando eu só vi a foto e não tinha nem lido o nome, eu achei que fosse um Ford, Ford Focus. Mas é um Pontiac, olha só, eu não compraria, tá? Mas para quem faz customização de rally, off-road, daria para comprar, hein? Tem potencial, tem bastante potencial. Silverado, talvez eu compraria, agora eu estou na dúvida, porque eu já gravei já alguns vídeos, eu não sei se essa daqui já foi lançada em outra cor, de repente, ou ainda não. Não sei, não lembro. Mas, talvez, talvez, eu compraria. Ou eu posso estar confundindo com uma outra Silverado. Com um Silverado não, desculpa. F150. Posso estar confundindo, que é bem capaz. Esse aqui, eu acho sem graça. Ah, mas você põe de um lado, ele anda, põe do outro, ele anda, anda de ponta cabeça. Legal, eu não gosto. Eu não gosto, deixa eu passar. Shelby Cobra, da Golf. Esse aqui vai ser difícil de se encontrar, tá? Porque temático da Golf, eles lançam super pouco, tem gente que só coleciona a Golf. Mas, se encontrar, dá uma customização bem legal, tá? Para carro de corrida, assim, dá para fazer um negócio bem legal, bem legal. Eu compraria. Provavelmente, eu compraria. Olha só. A RAM 2020. Essa é que tem vídeo aqui no canal, tá? Um dos primeiros vídeos que a gente fez. Eu gostei bastante dessa miniatura, compraria com certeza. Aston Martin, do 007. Bem bonita essa miniatura, tá? Bem bonita mesmo. Eu compraria para fazer um rust, trocar essas rodas. Em cima da pintura original mesmo, tá? Manteria. Faria só aquela ferrujadinha. Colocaria um decalquezinho, pá. Vernizinho fosco. Ou até mesmo nessa aqui, ficaria legal um vernizinho brilhante com rust. Eu compraria. Compraria sim. Provavelmente achar, mas compraria. Não. Não. Deixe. Deixe passar. Para mim não vale a pena. Não vale a pena. Acho que não, tá? Particularmente, eu não compraria. Não é meu estilo. Apesar de ser, né? Mais antigo e tal. Mas eu não compraria. Não vejo graça. Não vejo graça. Jaguar F-Type. Conversível. Bá, bá, bá. Não sei o quê. Não. Deixo. Deixo passar. Meatinha. Bem legal, tá? Bem legal. Tenho uma customização dele. Não sei se foi embora. Mas bem legal. Provavelmente eu compraria sim. Compraria sim. Para fazer um dioraminha. Principalmente, tá? Passou, querido? Passou. Volvo XC40. Compraria? Ou não compraria? Eis a questão. Não. Não compraria. Não é a primeira vez que aparece, tá? Nesse ano. Mas eu, particularmente, hoje que eu estou gravando esse vídeo. Eu não compraria. Estou sem inspiração. Hoje eu também estou sem inspiração. Essa aqui, com certeza, tá? Tiraria esse motorzinho, esse negocinho feio aí. Fecharia, provavelmente. Ou colocaria um motorzinho do Cauã. Aí ficaria show de bola. Mas provavelmente teria que tirar o capô, tá? Precisa dar uma olhada. Mas essa miniatura eu compraria, com certeza. Eu falei num outro vídeo sobre isso aqui. Eu acho esse casting feio. Eu acho bem feio. Hot Wheels, na minha opinião, vocês erraram bem aqui, tá? Ficou bem feio. Poderia ter feito diferente. Mas tudo bem. Não compraria. Não compraria. Não compraria. Tem uma versão que é muito mais legal que eu comprei. Inclusive, outro dia, voltando do trabalho, eu achei dentro do meu carro um Dodge desse. Só que, né? Da outra versão lá. Provavelmente, era pra fazer o achou levou e aí eu acabei esquecendo dentro do meu carro e a miniatura tá lá. Precisa até pegar. Mas daria pra fazer uma customização bem legal. Não nesse. Se bem que pode ter gente que goste e tal. Compre um motorzinho com o Cauã também, né? Troca esse de plástico. Mas daria pra fazer algo bem legal. Mas eu, essa versão, eu não compraria. Não compraria. Acho interessante. Mas não compraria, tá? Não é algo que faz muito sentido pra mim. Não compraria. Não compraria. Pô, pra fazer Low Rider, tudo bem, é um carro que não é... Eles não têm permissão e tal. Mas, pô, pra fazer Low Rider, eles lançaram um outro. Deixa eu ver. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver. Eu nem sei onde tá. Aqui, ó. Aqui, moleque. Ó. Esse aqui é bem mais legal, tá? Pra fazer isso. Por isso que esse daí eu não compraria. Eu não... Não compro. Não compro! Precisa iria pensar bem, tá? Mas acho que não. Não? Não? Por que não? Ah. Eu achei sem graça. Achei bem sem graça. De novo. Não sei. Só trocar a cor. Mas... Não. Ó lá, de novo. Não. Cachorro-quente de novo. Também não. Não. É. Essa aqui, hein? Eu falei no outro vídeo, né? Ah, compra pra testar. Não, não compra, não. Eu não compraria. Eu não vou gastar... Sei lá, quanto tá custando aí. Aqui tá custando caro pra caramba, tá? 20 reais eu acho caro. Então, eu não gastaria 20 reais pra testar. Não compraria também. Não compraria também. Também não compraria. Alô, Hot Wheels! Vamos melhorar aí, pô. Lote E. Lote E, meu... Pra mim tá ruim, tá? Água é muito bom. Pra mim tá ruim. Esse lote tá ruim. Compraria. Compraria fácil. Compraria fácil. Olha lá, a C10 tá voltando no lote E. É bom. Porque às vezes você pega uma loja que acumulou. Eles fizeram um pedido. Aí tava acabando o lote C. Aí fez o pedido, o lote D. O lote D deu algum problema, não chegou. Pediram o lote E. Chega tudo junto. Aí é mais fácil de achar. O problema é encontrar essas lojas. Mas pode ser que isso aconteça, tá? Já vi isso acontecer bastante, inclusive. Não compraria. Não compraria. Deixa passar. Eu não... Eu não compro, não. De novo, não compraria. Fast and Furious. Velocity Furious. Como você quiser chamar. Eu não compraria. Esse civiquinho, compraria. Compraria sim. Daria pra fazer um negócio bem legal. Bem legal. Esse civiquinho, talvez. Bem talvez. Primeiro eu penso no projeto. Depois eu compro a miniatura. Pra poder comprar essa, tá? Tem outras miniaturas que eu compro e eu nem sei qual que é o projeto. Não. Hoje eu não compraria. Pensando aqui. Hoje eu não compraria. Compraria Skyline, óbvio. Claro que eu compraria. Essa daqui é uma miniatura que eu compro sem saber o projeto que eu vou fazer com ela. Mas... Difícil de achar. Bem difícil de achar. Pagani Zonda. Não. Deixa passar. Particularmente eu não gosto. Então... Ficaria lá na loja. Esse Alfa Romeo. Se for o mesmo que eles já lançaram. Com outras cores, vermelho e branco. Esse daqui eu não compro. Não compro. Duas rãs no mesmo lote. Legal. Igual o Civic, né? Tem dois Civics nesse lote. Mas essa rã... Precisaria comparar. Uma com a outra. Talvez eu compraria. Essa eu compro. Essa eu compro. Eu acabei de achar a outra motoca que eu tenho aqui, ó. Quer ver? A outra motoquinha aqui, ó. Essa aqui eu já mostrei. Essa motoquinha aqui, a gente vai customizar. Não sei quando, mas vamos. Nossa, preciso arrumar essas gavetas aqui. Tá tudo caindo. Mas essa eu compraria. Eu acho que vai ser bem difícil de achar. DeLorean não. Deixa eu passar. Hoje eu deixo passar. Hoje eu não compro esse audizinho. Mercedinha. Talvez. Bem, talvez. Chegamos ao fim. Tá lá. Esse é o lote E. De 2024. É. Peraí. O lote E, na minha opinião, veio fraco, tá? Pra mim, customizador, esse lote veio fraco. Sei lá. Esse lote eu fiquei meio decepcionado. Não tem muita coisa, né? Mas, pensando na data de publicação desse vídeo, pode ser que esse lote já tenha ido pra loja e já esteja em outro, tá? Não sei. Mas, esse lote, pra mim, foi uma decepção. Uma pena. Uma pena. Mas tudo bem. Né? Fazer o quê? Semana que vem, a gente vai ter o lote F. Tá? Ele já foi lançado há algum tempinho. Mas, como eu falei, estamos correndo atrás um vídeo por semana. Óbvio. Não vai dar pra ter, a partir de agora, um vídeo por semana com os lotes novos. A Hot Wheels demora um pouquinho pra lançar, tá? Então, o F, ele já está lançado. Até a data em que eu estou gravando este vídeo, do lote E, a gente só tem até o F. Talvez, a gente tenha depois o lote G. E aí, a gente vai conseguir fazer ainda um vídeo por semana. Só que, quando acabar, quando os lotes acabarem, assim, na sequência, a gente vai ter que fazer outro tipo de vídeo. Pode ser react também, posso mostrar onde eu compro as miniaturas premiums, né? Mini GT, Kaido House e tal. Podemos fazer react também dos lotes da Matchbox, não sei, de repente. Então, comenta aqui embaixo o que a gente pode fazer depois, enquanto a gente espera o lançamento de outros lotes da Hot Wheels. Beleza? Então, se você curtiu esse conteúdo, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like. Não esquece, compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de miniatura. Quer aprender a customizar. Quer saber quais são as miniaturas dos lotes. E também quer entender como funciona a cabeça de um customizador. E assim, a gente cresce cada vez mais a nossa comunidade de customização de miniatura no Brasil. Beleza? Não esquece, passa lá na nossa loja. Link e cupom aqui na descrição. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Agradeço por você ter visto. E até o próximo vídeo. Valeu!